E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta aqui no canal. Onde galera, dessa vez, continuaremos nosso caminho aqui, galera, marítimo e direção a lugar nenhum. Porque está complicado chegar em algum lugar a galera aqui. Ok, aliás, eu já fiz algumas coisas tipo voltar na Enfermeira Joy ou nem para isso? É, deixa eu ver galera, isso aqui, aqui. Talvez nem para isso, mas eu vou continuar a galera dando por aqui para ver qual é. Eu não me lembro muito bem onde eu terminei o último vídeo para ser bem sincero com vocês. Vamos lá então usar aqui Super Repé para variar um pouco também. Já estou sub-efeito, é. Já estou sub-efeito Super Repé. Vamos continuar então agora simplesmente aqui navegando e abordando as pessoas que eu não abordei ainda. Ok, vamos lá então enfrentar você aqui querida. Vamos lá enfrentar você querida do Bikini. Do Bikini é Clarice, Clarice. Ok, Clarice. Vamos então vencer o seu Pokémon aqui, Clarice, com facilidade, eu espero. Vamos lá de Graz Norte. A galera que eu acho que esse vídeo tem um pezinho ali, ok. Não é muito grande, mas vai dar um dano ali metade pelo menos, não é? Ok. Beleza galera, cálculo correto. Se eu for de Ballet Cid aqui, a minha chance de ganhar é grande, a galera é pequena. É média. Acho que com dois golpes eu já mato aqui, né? Então é grande. Ok. Beleza galera. Olha só, calculei tudo muito bem aqui agora. Em cálculo mental... Não. Ok, vamos lá então. Continuar aqui, né? Ia valorizar a galera, mas não tinha muito cabimento valorizar isso aqui. Derrotamos a Clarice, galera. Ficou lamentando por seu belo Pokémon. Era bonito mesmo, era bonito. Mas, mas bonito ainda é a minha vitória. Estamos chegando em outra cidade já, né? Ok, galera. Eu tenho certeza que ainda demorava um bom tempo. Ainda bem que não demorou. Já que eu estou com a Repel, galera, aqui também, né? Agora já acabou. Já que eu estou com a Repel aqui, vou aproveitar para explorar um pouquinho mais essa parte. Para ver se eu encontro mais alguma outra coisa, mas... A Repel já acabou por aqui. Tem mais um carinha para enfrentar. Vamos lá então enfrentar esse carinha que está aqui. Chega mais aí, queridão da Sunga. É o Josia, galera. Josia tem aí. Caraca, esse Azumarinho lá tem me dado complicações recentemente. Ah, Confusion aqui na cara dele. Beleza. Pode ser confundido um pouquinho aí, não? Double Edge na minha cara. Acho que melhor trocar, galera. É sempre melhor trocar quanto esse faz o Mario. Vamos trocar então aqui de Buenas, galera. Ok. Vamos lá colocar o Juca aqui. Juca aqui. Entra aí, Juca aqui. Vamos lá bater. De Aqua Ring na minha cara, é isso? Vamos lá então, galera. Bater de... Na cara dele, Wingatec, talvez? Wingatec aqui, galera. Wingatec na cara dele. Na cara dele. Rain Dance. Ok, tranquilo, galera. Tranquilo. Tranquilo, né? Porque Rain Dance não vai curar muito ali a vida dele. Na verdade, ele usou o Aqua Ring para se curar, né? É o Aqua Ring que cura? Não lembro, mas acho que é. É isso. Beleza. Tá certo, ele cura muito pouco, né? Em geral, é irrelevante a cura. Beleza. Vencemos aqui a batalha. Mas não vencemos a guerra. Um pouco de drama, né? Nisso aqui, mas tudo bem. Vamos deixar com o Juca mesmo. Fica aí, Juca. Ok. Vamos bater então nesse bicho aqui. Que já me intimidou pela sua cara ali, né? Escrota. Vamos bater nele aqui, galera. De boa. Com Wingatec também. Não foi tão bom, né? Acho que não vou ganhar, galera, com o Juca aqui desse jeito, hein? Ok. Vamos lá de Quickatec aqui. Não vai ser muito melhor também, não. Tá aí, dito e feito. Bom. O que podemos fazer aqui? Trocar de Pokémon? Agora é uma boa. Trocar de Pokémon é interessante. Eu vou colocar então Shadow. Shadow entra aí de novo pra resolver isso aqui rapidamente. Ok. Vamos resolver agora isso aqui rapidamente, então. Ou pelo menos mais rapidamente do que seria. Com outro dos meus Pokémons aqui, né? Slash na cara do Guiarados. Beleza. Aquatail. Galera na minha, mas errou. Errou. Como já diria nosso querido Faustão, né? Galera sempre amada e estimada. Vencemos aqui o Guiarados. Pegamos o level 48 com Shadow. Né? Pegamos? Pegamos, né? Pegamos sim. Pegamos sim, galera. Pegamos sim. Ok. Muito bom. Derrotamos aqui o carinha. Acho que agora acabou, né? Falta mais alguém por aí. Eu creio que não, galera. Acho que eu já enfrentei você, né? Ok. Tem um barco, galera. Que eu poderia entrar no barco. Deixa eu voltar pra outra cidade que tá ali. Depois a gente vem nesse barquinho, galera. Que maroto. Ok. Vamos entrar na cidade. Porque eu recuero meus Pokémons dentro do barquinho depois. Se eu puder entrar no barquinho. Porque eu não sei se eu posso. Não sei se posso. Não sei se devo também, galera. Entrar naquele barquinho ali. Porque pode ser, né, galera. Uma embarcação amaldiçoada. Na verdade. Mas beleza. Vamos dar uma chegadinha na cidade ali. Vamos ver qual é a da cidade. Espero não ter nenhuma batalha aqui. Logo entrando na cidade. Não gostaria tão mal assim, galera. Mas acho que eu queria evitar a batalha por enquanto. Tem um povo aqui. Um cara de treinador. Vou tentar passar aqui na maciota. Ok. Beleza. Vamos dar uma chegadinha no centro Pokémon então. Pra recuperar meus Pokémons. Se eu encontrar. Melhor ainda. Vamos lá então procurar a galera aqui. O centro Pokémon. Estou encontrando? Não estou encontrando. Encontrei. Galera, encontrei o centro Pokémon. Vamos entrar então aqui. Falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy recupera meus Pokémons aqui um pouquinho, minha querida. Ok. Enfermeira Joy. Recuperar tudo aí. Seis Pokémons recuperados. Que bonito, que alegria, que beleza. Vamos lá então dar uma geral na praia. Pra ver se as pessoas de fato por lá querem me enfrentar. Ok. Espero ver você de novo, querida. Não espere. Acredite. Porque eu voltarei, Enfermeira Joy. Voltarei. Aliás, eu não voltarei porque eu jamais fui embora, Enfermeira Joy. Para você, eu sempre estive aqui. No seu peito, Enfermeira Joy. Jamais deixei você. Deixa eu passar para cá. Olha, tem uma torre, galera. Interessante aqui. Um farol. Vou lá na praia primeiro, entretanto. Vamos lá na praia, galera. Primeiro aqui de tudo. Falar com todo mundo. Parece que eu não quero me enfrentar. Achei que quisesse. Mas, aparentemente, achei errado. Deixa eu passar para cá. Falar com todo mundo aqui na cidade. Tem dois carinhas aqui. Estou brincando agora na praia. Pena sou criança. E galera, felizes na praia brincando. Vamos dar uma chegadinha no barco, então. Acho que vamos dar uma chegadinha ali, galera, no barco. Vamos dar um cheguetsons no barco ali. Galera, utilizando o nosso surf aqui, maroto. Entrou todo mundo, galera, no Lapras, né? Vocês perceberam aqui. No Lapras que eu nem tenho, né? Detalhe. Vamos lá continuar o caminho aqui. Coceira na orelha. Beleza, vamos correr aqui. Ih, rapaz, o que é isso? Vamos lá. Deixa eu correr, galera, aqui. Desceu o ingu. Tranquilamente. Des tranquila. Ok. Vamos lá correr por aqui, né? Dar uma chegadinha no barco. Salvar o jogo quando tinha entrado no barco, né? Caso dê alguma multa... Eu não sei nem se eu posso, galera, entrar nesse barco. Ele só é só... Caraca, é sério mesmo que o barco, galera, não é nem acessível? Não. Essa parte em azul, galera, eu não consigo entrar nela. Não percebi isso na última vez que eu tava jogando, né? Só percebi agora quando eu olhei mais atentamente. Que tinha uma parte escura aqui que aparentemente não era realmente acessível. E de fato não é. Ok, galera, o barco só tá ali por... Né, galera, questões de aparência, né? É uma decoração, galera, do oceano. Uma decoração do oceano naquele barco ali. Vamos então voltar pra cidade. Porque aqui não vai ter muito futuro mesmo. Ok, vamos lá voltar pra cidade. Ih, caraca, sai da minha frente, bicho. Sai da minha frente, Teta Cruel. Ok. Beleza, deixa eu correr aqui, lá, do Teta Cruel. Vou dar uma chegadinha na cidade. Dar uma chegadinha na cidade. Ok, estamos de volta, galera, de Ladoga, tal. Será que tem algum sentido? Isso deve ter, né? Porque Ladoga é tão feio, a princípio, esse nome Ladoga. Ok, deve ter um sentido bonito, talvez, pra esse nome. Deixa eu trago, galera, de casinha em casinha, então, aqui, né? Dá aquela exploradinha, sempre importante na cidade. Ver qual é da cidade. Tem um item, galera, aqui na cidade. Vamos pegar o item, então. Carbals. Ok, muito bom esse item. Nem tão bom assim, mas interessante. Ok. Magical Energy. Ok. Conexions entre mágica e ciência. Beleza. Deixa eu falar com o casal aqui, galera, de vovô e vovó, né? Vamos ver se alguém quer me dar alguma coisa aqui dentro. Ok. Ok. Mais rama de Pokémon, mais rama de Pokémon, mais do que I like... Ok. Beleza, galera, interessante. Que bom isso, né? Que você gosta mais dos Pokémons do que o próprio marido. Mas gosta dos dois, né? Isso que importa. Não importa quem gosta mais. O que importa... Na verdade, seria interessante que eu gostasse mais do marido do que dos Pokémons, né? Mas... Quem sou eu, né? Quem sou eu, pra ficar dando aqui, né, galera, lição de moral, lição de vida. Vamos falar com todo mundo aqui. Sobretudo por alguém, galera, nessa idade, né? Já mais experiente e tudo mais. Ok. You have hairs on gas and most likely to be... Não prestei o que você tá falando, não. Só queria um item aqui. Beleza. Deve ser importante, não. Bloca a menininha com a ciência de thumb, blá, 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 blá. Ok. Beleza, beleza, galera. Esses apontamentos aqui aleatórios são engraçados, às vezes. Quando você presta atenção, né? A mulher reclamando ali do marido obcecado. Pela exploração ali dos negócios dele. Dos Thomas e tudo mais. Interessante. Ai, ai. Deixa eu entrar em cada casinha, galera, que está faltando aqui. Antes de enfrentar ali os membros do time do mal. Só que eu posso fazer isso, de fato. Temos aqui dois caras com o mesmo na cara. Posso comprar coisas aqui? Olha só, rapaz. Esses itens aqui. Galera. Você não teria uma pedrinha ali de evolução para Pokémon de planta? Não, né? Aí, né? Chato isso. Chato isso. Miracocid. Isso aqui é bom. Na verdade, tem muitos itens, galera, bons aqui, né? Porque eles buffam dano. Acho que eu vou comprar essa Miracocid aqui. Galera, que sei que maluca. Para dar um buffzinho nos mirgópolis de planta. Estou precisando disso, talvez. Ah, edição cedo. Vou... Dois mil contos. Dois mil contos é um preço meio salgado, né, cara? Dá para fazer ali uma promoçãozinha aqui na Nuba Gamer. Simpática e divertida. Não, né? É porque, galera, se eu colocar... Eu vou comprar o Miracocid. Isso aí, velho. Porque eu sou também um cara meio pirangueiro, né? Você sabe disso? Eu não gosto de gastar muito. Eu não estou com esse dinheiro todo também, né? Eu estou com 80 mil, né? Isso para os padrões de Pokémon é ser relativamente pobre, inclusive. Ok. Não muito pobre, né? Mas pobre. De certa forma. Será que esse cara vende, galera? Ice Jam? Não. Ok. Poderia vender, né? Mas... Não vende. Beleza. Vamos embora, então, galera. Daqui acho que não tem como encontrar para comprar. Acho que tem que achar algum lugar, aparentemente. Essa pedra de evolução. Senão a gente desiste do nosso Pokémon e caguei. Fazer o quê, né? Mas eu acho que vou encontrar em algum momento. Espero. Quatro pessoas para falar aqui dentro. Ok. E eu falei duas vezes com esse cara aqui. Beleza. Vamos falar com esse outro aqui. Galera, são trigêmeos. Ah, look to take this. Ok. Até que enfim, galera. Estante lá. O que é isso aqui faz? Ok. Estante Lapras. O que é que um Estante Lapras faz, galera? Exatamente. Ele cria uma Lapras para mim? Como é que é o esquema? Cadê o Estante Lapras? Ih, rapaz. Espera aí. Bugou aqui o negócio. Ah, o Ikebelry. Cadê meu Estante Lapras? Ah, entendi, galera. Vocês me disseram isso. Porque nesse jogo aqui tem alguns itens. Que até eu já passei batido por uns dois aí. Em alguns locais que eu não explorei. Da maneira mais demorada neles. Onde esses itens, galera. Substituem alguns HMs do jogo. Incluindo, por exemplo, o Surf agora. Ou seja, com esse negócio aqui eu posso fazer uma Lapras para mim. E não vou precisar usar o Surf. O que não é tão útil. Porque o Surf é um golpe bem bom mesmo de bater. Eu não preciso esquecer o Surf em geral. Mas para alguns golpes, galera, que são um pouquinho mais inúteis entre astros. Como por exemplo o Cut, né? Que não é tão útil em batalhas. Então isso aqui já faz mais sentido. Infelizmente eu peguei, galera, um item para um golpe que eu não vou precisar, provavelmente. Porque eu não vou guardar meu Pokémon Aquático, normalmente. Vou acabar tendo que usar ele quase sempre. Está bloqueado isso aqui, né? Ok. Beleza. Não tem nem como eu entrar aqui, né? Nem que eu quisesse eu conseguiria entrar aqui, jogo. Vamos tentar descer, galera, primeiro, antes de subir. Porque quando subir, galera, vai ter aquele confronto. Ou pelo menos a abordagem contra o time do mal. Deixa eu ver o que que vende aqui. Então eu não tenho certeza agora se eu quero subir agora diretão, assim. Diretão na Marciola. Vamos lá então, dar uma cancelada aqui. Dar um Logoff maroto. Ok. Ok. Vamos lá então. Logoff não, porque eu não estou no PC, na verdade, né? Mas beleza. Esse cara quer me enfrentar, galera, aqui? Ok. Acho que eu não estou com esse Hard Ticket. Beleza ainda, pelo menos. Deixa eu falar com o cara aqui. É, não tenho ticket. Eu só tenho um caminho, galera, para a gente fazer aqui, né? Passei para lá e para cá, ganhei um item. Podem dizer, né, que saí sem nada, mas não foi muita coisa. Vamos agora continuar por aqui, galera. Enfrentando essas carinhas. Vamos enfrentar um por vez, talvez. Vamos lá enfrentar um por vez, galera, aqui. Ou se pá, não vou enfrentar ninguém, né? Vamos tentar passar aqui de boa. Deixa eu salvar o jogo lá, que essa batalha pode ser complicada. Mas os pokémons não estão nessa situação tão maravilhosa assim, ó. Não estão naquele level. Meu Deus, que level maravilhoso, né? Então... Tá, vamos agora. Vamos ficar de boa aqui na minha. Ok. Vamos ver o que está acontecendo na treta aqui. Ver se eu vou interferir de alguma forma, batendo em alguém ou não. Ok. Espero que não. Cria dinheiro também, né? Cria dinheiro eu queria. Dinheiro eu estou precisando. Estou precisando de dinheiro. Estou precisado. Ei, caraca, galera. Acho que eu devia estar prestando atenção nesse texto, eu acho. Ok. Ih, rapaz, o que é aquilo aí? Meu Deus, o negócio é amarelo. Meio estranho, galera. Aquilo seria algum referência a algum pokémon? Meu Deus, agora ficou azul. Agora chegou uma pessoa. Que parece que é da Elite 4 que vai enfrentar aqui eles. Vai ter treta. E eu vou tretar com outra pessoa aqui. Ela vai me ajudar ali, galera. Ok. Quem é você, querida? Explique aí. Vamos lá. Mandou um suando 35. Ok, não explicou muito. Vamos lá, galera. Bater aqui de que em que? De que? Vamos de solar beam, galera. Nesses. Aqui. Hum, tem golpe de fogo? Que filha da mãe, galera. Vou morrer antes de conseguir bater nessa porcaria. Tu podia matar ali. Ele foi de Raindance, o suando. Fez começar a chover nessa caceta. Por que vocês estão focando no meu pokémon? Foca no pokémon da mulher, maluco. Que negócio chato. Ok. Deixa a Lindara bater. Vai, Lindara. Bate aí. Ah, é todo mundo, galera. Bateu no meu pokémon. Vocês fizeram um montinho no meu pokémon aqui. Bate no pokémon da querida, maluco. Que coisa chata. Ok, vamos lá. Colocar quem aqui. Que coisa triste. Entra aí, Durval. Vamos treinar você um pouquinho. Não sei se era a boa opção. Ficar tentar treinar aqui, né? Enfim. Mas vamos lá, né? Acho que eu bati a galera no Elekid. Vou bater aqui, galera, de Redbutt nele. Dar um cabeçolio. Ok. Beleza. Vencemos aqui o bicho. Até porque eu acho que eu não conseguiria bater muito bem, né? No Sablay. Já que agora tá chovendo também, né? Poderia ser que não. Vamos lá bater agora no Luxray. Ok. Para de bater no meu pokémon, filha da mãe. Vai tomar no teu Briokit. Bicho. Ok. Ok, né? Ok. Aron e Luzion. Galera, um Sablay, na verdade. Dá para dar um Redbutt nele, então. Vamos tentar dar um Redbutt na galera aqui e matar o bicho. Ok. Não consegui. Não foi suficiente o dano. Pelo menos não bateram em mim dessa vez, né? Já é algo que me ajuda um pouco. Ok. Will de Charge. Já bati nele ali. Bate neles ali. Porque a esperança sou eu, né? Todo mundo sabe isso agora. Que a esperança aqui de vitória sou eu apenas. Ela tá ali, né? Fazendo... Fazendo hora. Ok. Beleza. Ela ajudou um pouquinho? Ela ajudou um pouquinho. Mas foi isso aqui. Foi isso aqui de ajuda. Vamos lá bater de Redbutt. Finalizar com esse cara aqui logo. Foi de Aquajet. Aí finalizou ele primeiro. Tudo bem. Eu vou bater de Redbutt. No que sobrar. Não tem muito problema. Vamos lá. Bem quem agora? Vem o Banette, galera. Banette. Aí complicou, né? Aí complicou, galera. O Banette complicou, né? Porque ele é imune. Aquela coisa toda. Vocês sabem muito bem. Ok. Will de Charge. Vamos focar no Flutzer de novo? Que tal? Acabou de chover, galera. Parou de chover aqui. Vamos de Flame Burst. Luxray agora. Flame Burst nele ali. Poderia ter ido também, galera. Acabou dando certo aqui. O Critical Hit foi ótimo. Beleza. Vencemos aqui. Luxray. Experiência. Level 41. Beleza. Vem. Faltam dois Pokémons. Dois Pokémons. Deve ser um de cada, talvez? Talvez. Ok. Deu Double Hit ali, galera. No Pupitara, né? Foi bem idiota. Chandra Wave no Durval. Vocês têm que parar de focar aqui no meu Pokémon. Foca no dela. Já expliquei. Foca no dela. Deixa o meu de boa. Ok. Porque é só porque eu quero mesmo. Mas tudo bem. Venceu ele, galera. Venceu, tá ótimo. Venceu, tá ótimo. Vamos lá, então, bater aqui no que sobrou, né? Com Flames Larissons. Ok. No Sharpedo. Bom, agora paralisou os dois, né? Ok. E esse golpe vai... Não encanto nenhum porque eu errei o golpe. Beleza. Head Bushing, então, agora, no Sharpedo, vai. Também, Flutzer. Ataca uma vez aí, né? Ok. Confuse Ray nele. Nele é bom. Nefoca nele. Que eu vou conseguir bater esse turno. Caraca, sério mesmo, Durval? Duas vezes? Bom, a equipe, galera, tomou três confusões aqui. Ou melhor, três paralises funcionando seguidos, né? Eu e ela juntos. Não conseguimos bater uma vez em três oportunidades consecutivas. Agora ficou confuso, Flutzer. Ok. Caraca, sério? Meu saco, galera. Que azar, hein? Que azar, querida. E o seu azar é o meu azar, infelizmente, dessa vez, né? É um azar compartilhado. Lá tem um Riren, galera. Me deixou confuso também agora. Estou confuso e paralisado. Como se já não fosse suficiente, né? Agora já está confuso, mas tudo bem. Estou me dando confusão também. Não vou conseguir bater. Tá. Que ótimo. Que ótimo. Ok. Confundiu ele. Ah, isso já é um pouco interessante, né? Porque, na verdade, ele se confundiu sozinho, né? Mas, ok, galera. Foi uma azar bem grande agora, hein? Essa sequência aqui foi doída. Quais pokémons que eles estão utilizando agora? Não dá nem pra ver mais. Sharpedo, hein? Sharpedo e é o pokémon voador. Vamos colocar, galera, o Shadow aqui pra tentar resolver. Tentar resolver mais ou menos, né? Deu um Swagger. Swagger é bom, galera. Porque deixou confuso. Vamos lá, então. Tomando da confusão aí vocês também, né? Não sou eu que tomo essa confusão aqui nessa caceta, não. Não é possível. Vamos denied slash, galera, nessa cara aqui. É bom que é super efetivo, né? Ok. Sharpedo mais uma vez. Se aproveitando do seu level superior, galera, pra vencer batalhas. Bom trabalho. Falta... Ok, tá contando uma coisa errada aqui, essa conta. Essa conta aí tá meio escrota. Não tá contado desse jeito aí, não. Você contou um extra nessa bagaceira. Ok. Vamos lá, então. Esse último Pokémon, galera, dela, né? Se a gente perder esse dela, ela fica sem Pokémon. Ok. Bom. É só tu bater de novo o Shadow, meu garoto, ali no Sablay e ser feliz, né? A animação demorou meia hora, porque tem que bater em todo mundo, né, galera? Tem que bater um por um. Vamos lá, slashzinho aqui. Nugged slash. Venceu o Sablay em uma só também. Vencemos. Acabou. Acabou o Pokémon novo. Ok. Esse rápido curou da confusão, isso não é muito bom, não, né? Mas Batman também não é muito bom. Felizmente. Ok. Aurora Bean. Nele. Foi bem interessante. Foi critical. Então vai dar pra vencer isso aqui, galera. Sem matar os pokémons dela todos, né? Não vai sobrar, querido. Não vai sobrar aqui pra você. Pode ficar feliz. Se bem que ela podia ter seis pokémons, né? Poderia, poderia. Porque em geral o céu tem três nessas oportunidades, mas ela poderia ter seis aqui. Vamos lá, slash na cara dele e terminar os trabalhos. Aí, galera. Vencemos. Que bonito, que alegria, que beleza. Tomei um danuzinho ali, galera, da pele, né? Do bicho. Mas tá tranquilo. Derrotamos aqui o Loki. Acho que eu já venci esse cara antes, né? Com esse visual aí tão próprio, por assim dizer, né? Ok. Eles vão ralar o peito, talvez. Beleza. Tô ameaçando um pouquinho ali, galera. Elite 4. Applause, né? Nada aí muito interessante. Ok. Vai me agradecer aqui. Chrome Sequel. Tobias Antimit. All right. Blá, blá, blá. Quer mandar alguma coisa aí, não, querida? Ok. Não, só vai vazar mesmo. Só vai vazar e me deixar aqui de boa. Beleza. Bom, tem como ir embora, galera. Dá pra interagir especialmente com isso aqui? Agora? Acho que não. Hum, é. Acho que não. Vamos então ir embora aqui da cidade. Já entrei em cada uma dessas casinhas, já, né? Se eu bem me lembro, sim, galera. Todas elas já. Vamos lá, então. Vamos embora da cidade agora. Em definitivo. Vamos embora. Quer dizer, em definitivo não, que eu vou voltar a falar com a enfermeira Joy, provavelmente. Mas, por enquanto, vou embora da cidade, galera. Aqui eu vou recuperar meus pokémons primeiramente, lógico, né? Mas é que tem esse negócio, né? Mas não posso entrar nesse negócio ainda. O que eu preciso pra entrar aí? Vou lá com uns carinhas ali pra ver se eles me dão, galera, a letra do que eu preciso. Pra entrar naquela torre ali, galera. Vamos lá falar com a enfermeira Joy. Me ajuda aí, enfermeira Joy, minha querida. Ok. Ok. Beleza. Vamos lá, então, dar uma chegadinha na tower. Na tower. Aqui de lá, doga. Vamos lá tentar. Quer dizer, não vou dar uma chegadinha, não. Ok. Beleza. Agora eu não posso entrar porque o deboche tá ali, né? Posso fazer uma curvatura marota? Não, também. E o outro cara vai dizer a mesma coisa? Mesma coisa. Não são criativos lá entre si. São cópias um do outro. Ok. Ele falou primeiro o nome do cara, né? Ok. Mirror. Beleza. Vamos lá, então. O Mirror. Vamos passar pra cá, né? Atravessar isso aqui. Tentar atravessar isso aqui. Atravessei de boa, né? Rota 312. Tem uma menininha aqui que quer falar comigo, menininha. Talvez uma batalhinha. Quero uma batalhinha, sim. Quero uma batalhinha, sim, a menininha. Vamos, então, batalhar, galera, contra a Karen. Karen tem o quê? Tem um Scyther, galera. Tem um Scyther pra mudar de Pokémon, então, né? Vamos mudar de Pokémon, colocar o Durval. Vou aproveitar pra treinar um pouquinho aqui com ele também. Entra aí, Durval, meu garoto. Vamos lá bater aqui no bicho. Ele veio de Agility, galera, na minha cara. Vamos lá bater aqui na cara dele de Flame Burst. Flame Burst, Slashzinho aqui, galera. E Flame Burst na cara do bicho. Vencemos em uma só. Supimpa, galera. Supimpa de Buenas. De Buenas. É isso. É isso. Vamos lá, então. Bequena sequência, vem um Ice Dora. Essa é a batalha, galera, que o Durval brilha, basicamente, né? Durval brilha aqui, galera, como estrelas ao alvorecer. Ok? Aqui não faz o mínimo sentido, né? Porque quando alvorece as estrelas, geralmente, né? Elas somem do céu. Mas, enfim, eu falo agora das estrelas no... Compartimento do... Enfim. Ok? As estrelas, galera, enquanto... Astros Celestes. Entenderam? Não faz sentido ainda pra vocês? Nem pra mim direito. Vamos colocar a Lavínia aqui. Entra aí, Lavínia. Vamos bater em mais um pokémonzinho aqui de boa. Vamos lá vencer mais esse adversário. Qual será? Um Charmilion. Eu já sabia, na verdade, mas ok. Vamos lá de surf, galera, aqui na cara dele com essa animação maravilhosa. E vencer aqui o Charmilion na tranquilidade. Gosto quando é na tranquilidade. Sempre uma emoção, galera, a menos. Que eu gosto, né? Ok. Beleza. 2040 é quanto por ter vencido. Deixa eu passar pra cá aqui. Isso aqui é uma menininha? É uma menininha e pokémons selvagens aqui no mato. Por aqui temos aqui uma Visp Queen. Interessante. Temos insetos aqui no mato. Deixa eu falar com essa menininha que tá aqui. Vem cá, menininha. Ok. Tá bom. Que bonitinho. Agora quer fazer a mãe feliz. Se bem que é um pouco escroto, né? A mãe coloca a criança um pouco da pokémon por ela. Talvez. Deixa eu falar com esse carinha que tá aqui. Quer dizer que tem pokémons raros aqui. Isso talvez me interesse também, né? Galera, procurar um pokémonzinho raro ali dando sopa. Pode ser interessante. Pode ser bem interessante. Vamos colocar o Durval aqui no lugar da Lindara. Pra bater um pouquinho na cara da baranga. Vamos lá, então. Ih, o que ela fez aqui? Ah, ela impediu a hora que eu escapasse. Vamos lá de Flame Burst. Na cara dela, então. Ok. Vencemos a Dixie, galera. Com tranquilidade, né? E é isso. Passeio no parque, galera. Passeio no parque aqui. Beleza. Experiência ganha. Vamos lá enfrentar o Gravelar, então. Agora. Agora eu vou aproveitar da Lindara. Aleluia. Uma vez, pelo menos. Vamos lá. Vamos bater com a Lindara, galera. Aqui na cara do Gravelar. Aproveitar da minha vantagem bastante ampla nessa batalha. Nesse confronto. Vamos lá de Grass. Não. Vamos lá de Bola de Cid, galera. A Bola de Cid ganha aqui bem de boa. Dois golpezinhos, né? Já matou ali. Ok. Beleza. Próximo e último Pokémon, querida. Pode mandar o que você tiver aí. Quero o seu dinheiro logo, né? Se bem que é um cara, galera. Na verdade. Se eu bem me lembro. Vamos lá bater aqui, então. Vai tu mesmo, Durval, meu garoto. Vamos tacar fogo no deixa aqui. Tacar fogo na criatura. Apareceu ali, galera. Batalhinha teoricamente bem simples, né? Essa aqui pra gente. E foi mesmo? Foi mesmo, claro, né? Tá. Vencemos aqui. Vencemos o sorvetinho. Agora tomamos o sorvete. Tava gostoso? Não muito. Mas o dinheiro é bom. Ok. Quer aprender o que? Sunny Day. Não vai aprender isso aí, não. Não vai aprender isso. Ok. E o dinheiro, menina? Passa o dinheiro aí. Passa o dinheiro, cara. Na verdade, foi mal. 1.120. Não é muito. Não vai me ajudar tanto, né? Mas é a melhor coisa nenhuma. Deixa eu falar com esse cara que tá aqui. Em cima primeiro. Ele tem pássaro. Já a galera deu ali o spoiler, né? É. Contra pássaros eu não tenho uma boa resposta, de fato, né? Ele tem o mal começo também. Mas fazer o que, né? Olha aquela vilinha, galera, aqui. Se tu batou de um pokémonzinho, é realmente elétrico, galera. Essas batalhas todas. Wing Attack na minha cara. Tomei? Foi doído esse, hein? Foi doído. Achei que ia doer menos. Vamos lá de Surf. Ok. Foi um bom Surf, né? Esse aqui é um pouco mais dentro do esperado. Achei que fosse um bom golpe aí nesse esquema mesmo. Vamos terminar com o Atragun aqui na cara dele. E é isso. Agora vitória. Próximo pokémon. Qual vai ser o próximo pokémon voador dele, né? Vamos ver aí, galera, qual será. Ok. Sua Blue. Tentar começar com a Lavine, galera. Não sei se eu vou terminar com ela, mas vou começar aqui. Vamos começar de Surf na cara do bicho. Ok. Acho que a minha chance de sobreviver, galera, aqui é grande. Natural Gift. Ok. Sobrevivi, então. Errou o golpe. Tô de boa. Vamos lá de Surf na cara dele. E é isso, galera. Mais uma vitória aqui pra gente. Contra o Sua Blue agora. Level 42 pra Lavine. Tá bem longe, hein, né? Cadê o dinheirinho? Um dinheirinho bom? Isso, o QT6 tá reduzindo aqui, cara. Não reduz o dinheiro. O dinheiro já não tá naquela situação tão boa, né? Ok. Sabe como é que é? No Brasil tá em crise. O dia tem que ser bom aqui, né? Temos um ladrão pra enfrentar. Pokémon de fogo aí? Não. Pokémon Dark. Play 1, eu acho. Vamos lá de um bullet seed, galera. Que estranho. Se eu acertar vários, vai se sair bem aqui. Não. 2 não se enquadra na categoria de vários, ok? Pra mim... Vários é mais de 3, jogo. Mais de 3. 4 e 5, pelo menos. O jogo, por favor, né? Please. 4 e 5. Na verdade, agora só precisa de 3. Agora só precisa de 2. Né? Quando atacou... Na verdade, precisou de 3 ainda. Beleza. O Criticaut não fez tanta diferença. Ou talvez precisasse de 4, né? Será que precisaria, galera, de 4? Caso eu não acertasse aquele Criticaut, vale? Difícil de dizer, com certeza. Mas, enfim, galera. Ganhamos aqui. Contra esses carinhas que são ladrões, sempre o dinheiro vem melhor, né? Vem mais portentoso. Ok, o que é bem legal. 3 mil contos, já é bem mais interessante. Vamos voltar, então, aqui, rapidinho, a companhia da Enfermeira Joy. E vamos continuar, galera, esse vídeo e essa aventura épica aqui. Quando? No próximo, galera, capítulo. Porque esse termina por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. E olha, então, mais um vídeo aqui da nossa série de Pokémon Z. Espero que tenham se divertido com esse confronto aqui. Contra o mestre Viking, né? Louco. E é isso. Muito obrigado, galera, a todos pela companhia. Mais uma vez, se quiserem deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, quiser receber mais vídeos como esse, como outros que eu venha trazer por aqui, pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo, também, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, segundo o canal e Instagram, para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E fui!